A Rosalina foi muito bondosa de falar tanta coisa boa. Eu acho que todos nós aqui estamos numa mesma faixa de evolução, mesma faixa vibratória, então nós vamos conversar como irmãos. E foi interessante que ela falou pessoa com déficit intelectual, olha que palavra bonita, né? Mas conversando a pouco com o companheiro, dizendo, mas as crianças na escola, quando vem o mais dificuldade, diz, ô bobinho. Então vejam, há diferenças de falar sobre a pessoa bobinha, necessidades especiais, retardado. É uma porção de jeitos de falar. No entanto, para nós que trabalhamos na área e que temos filhos deficientes, tanto faz um nome ou outro, ou outro, porque no fim, é aquela pessoa que a gente ama e que respeita. Antigamente, bem lá atrás, eram mais chamados por cretinos, que vem do francês, que vem do francês, cristão. E foi mudando a nomenclatura com o tempo, tanto que a paz chama associação de pais e amigos dos excepcionais, que foi uma forma de denominá-los há um tempo atrás. Apesar que é excepcional, tem o negativo, que a gente diz, que seria o deficiente, e o positivo, que seria o superdotado. E nós, de A Paz, que cuidamos dos deficientes mentais, ficamos com muita pena dos superdotados, que não tem nenhum atendimento, e que o Brasil perde as suas grandes inteligências. Pois bem, eu tenho quatro filhos. A mais velha e o mais novo são deficientes mentais. Eu vou usar esse tema, que é o que eu estou mais acostumada. E o do meio, um é arquiteto e outro engenheiro civil, grandes inteligências. Oh, meu Deus, mas por quê? Numa mesma família? Por que essa diferença? E a gente se pergunta, e outros perguntam muito isso, mas o que aconteceu? Por que que, para uns, uma inteligência fabulosa, e para outros, uma deficiência muito acentuada? Então, nós, espíritas, podemos, através dos nossos conhecimentos, entender melhor essas dificuldades. Bom, nós conhecemos a reencarnação. E sabemos também que nós, todos espíritos imortais, estamos reencarnando muitas, muitas, muitas vezes. E lembrar que no comecinho desta Terra, muitos vieram de outras casas do universo, porque não se adequaram à moralidade daquela planeta e foram trazidos para cá, ainda lembrando da parte científica que eles conheceram em outros planetas e tiveram que começar uma nova existência, um novo aprendizado, uma nova maneira de se interagirem. E a benção do Pai vai até nisso. E agora, novamente, nós daqui da Terra, estamos vivendo essa mesma experiência, mandando para outros mundos mais primitivos, aqueles que não tiverem uma mediana de moralidade. Não se diz que seriam aqueles maravilhosos anjos, não, uma mediana de moralidade. Pois bem, nesta trajetória de espíritos que começamos lá atrás e revivemos muita coisa, nós fomos acertando muito, aprendendo coisas boas e, ao mesmo tempo, errando muito. Velho tem boca seca, por isso eu vou beber água toda hora. Mas, então, comentando isso, os nossos erros lá do passado, às vezes erros bem grandes, às vezes erros menores. E com as reencarnações, à medida que a gente resolvia uma situação errada lá de trás, o nosso perispírito ia se desfazendo de marcas perispirituais pelas nossas vivências. Porque vocês sabem que quando a gente faz alguma coisa muito pesada, não só nosso espírito, mas nosso perispírito fica lesionado. Pois bem, então, nessas idas e vindas, quem será que nós fomos? O que será que nós fizemos há mil anos atrás, há 500 anos atrás? Não soube a história do mundo? Quantas guerras, era cruzada, era tanta coisa no nosso mundo e nós éramos aqueles. Só que com os renascimentos, muitos de nós fomos aprendendo e nos melhorando espiritualmente. mas as marcas do que nós fizemos ficaram. E aqui eu lembro, André Luiz, num livro dele, deixa eu ver se eu lembro, tem aqui o nome dele, quando fala de Seges Mundo, na Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, Seges Mundo, que era um espírito muito evoluído, que no mundo espiritual coordenava grupos com o atendimento aqui e a nossa terra, tinha grandes amigos no mundo espiritual, ele pediu para reencarnar no meio de família que foi desafeta dele lá no passado, que ele sabia que ia ser uma reencarnação difícil, dolorosa, mas era, terminando de tirar essa cicatriz perispiritual, é que ele teria direito a conviver com espíritos mais adiantados ainda. então vejam, Seges Mundo, com todo aquele conhecimento dele, pediu essa vida. Da mesma forma, nós vemos muitos dos espíritos humanos ligados à Terra que pedem para vir como deficiente mental com erros cometidos lá atrás, lá atrás, lá atrás, na inteligência e que pediram para vir sem a inteligência para consertar o perispírito delituoso e poder ter direito a uma nova vida. e é interessante te lembrar que a inteligência do espírito continua intacta no deficiente mental. O espírito continua sendo o que é e na Pai eu tive um exemplo interessante, um dos nossos moços já, ele tinha uma deficiência profunda e era assim, falava pouco, mal, não articulava direito as palavras, e vez por outra, cada ano, um ano e meio, de repente, esse moço ficava ereto, falava palavras corretamente ditas e com coerência. Falava dois minutos depois e acabou. Então, isso mostra o quê? Que o espírito, a inteligência continua íntegra. O que está acontecendo é que o corpo impede a passagem dessa inteligência. A gente sempre compara com um abajur, com uma luz forte. Se a gente pegar nesse abajur e puser aquela capa azul marinho, a claridade não passa. Da mesma forma, o corpo defeituoso não permite a passagem da inteligência que existe no espírito. Mas nós vemos, então, esses espíritos, nós, que quiseram, aceitaram, pediram para vir uma existência como deficiente mental. E a gente nota lá na Pai a maioria dos deficientes de uma bondade incrível. Mas, ao mesmo tempo, alguns espíritos que erraram muito pela inteligência e há menos tempo foram obrigados a um reencarne sem a inteligência. E nesse reencarne não foi porque eles quiseram, eles pediram. Foi uma imposição. Eles se reencarnaram como deficientes, imposta essa deficiência. então, lá na Pai a gente notava outro grupo de alunos que tinha agressividade, revolta, a família não aceitava, era aquela confusão toda. E, ao mesmo tempo, vocês veem que é o mesmo tipo de reencarnação como pessoa deficiente. E é interessante que nós, família, se quisermos, nós aprendemos muito com o filho deficiente. Primeira coisa, a deficiência mental ocorre em famílias muito inteligentes, em famílias menos inteligentes, famílias cultas, analfabetas, ricas, pobres, em qualquer lugar. Então, isso nos mostra que todos somos iguais. Outra coisa, o pai do deficiente, eu, por exemplo, não quero que meu filho seja marginalizado. Eu quero que ele seja aceito quando vem aqui. Agora, tem mais dificuldade de andar, tem vindo menos, mas que ele seja aceito, é. Então, se eu quero que meu filho seja aceito, eu tenho que aceitar todas as outras pessoas como são. Então, veja que pode haver uma melhor espiritual da família, se quiser. Outra coisa, a gente tem que aprender a ter paciência. opa, mas isso a gente aprende com aquele filho deficiente e passa para os outros. Então, é uma aprendizagem. Então, a porção de coisas a gente aprende com o filho deficiente. E é interessante também te lembrar, como eu vivi muita coisa, eu gostaria de dizer para vocês que eu fiz lá na Pai um levantamento para ver o que fazia a família aceitar o filho deficiente ou não aceitar. Eu pensei, ah, é religião. Aquele que tem uma religião tem mais facilidade de aceitar. Meus amigos, não. Não foi religião, não foi cultura, não foi dinheiro, não foi nada. Eu não cheguei à conclusão nenhuma. Algumas famílias aceitavam tranquilamente o filho, outras famílias não. Então, acontece com a família umas coisas interessantes. Eu lembro de um dos casos de uma família que tinha apenas dois filhos e feita a avaliação, os dois eram deficientes mentais, precisavam da Pai. Quando eu fui dar a notícia, a mãe vira para mim e dizia assim, mas por que eu? Por que eu tive que ter um filho retardado? Então, eu perguntei a ela, mas enquanto era a lavadeira, a vizinha, tudo bem, mas qual a diferença entre nós e delas? Então, veja que é aquela choque e de uma aceitação que é uma melhor espiritual da família. Outro caso que eu senti de uma rejeição muito grande, nós, eu e Nelson, fomos fazer uma visita numa cidade aí vizinha e fomos numa fazenda belíssima. A sede da fazenda parecia a casa da Avenida Brasil de São Paulo. E na entrada tinha uma casinha, nós vimos uma janela aberta e dois rapazes. Nós, com a prática, vimos logo que era um retardado. Entramos, fomos muito bem recebidos pelos fazendeiros e estava lá uma moça e o fazendeiro, oh, essa aqui é fulaninha, minha filha única. Então, passamos o dia lá com eles. Quando saímos da fazenda, perguntamos à pessoa que tinha nos levado, e quem eram aqueles dois retardados que estavam naquela casinha? Ué, mas o senhor viu? Não era para ver. Como assim? Eram filhos do fazendeiro, mas ficam afastados. Vejam só. Então, por outro lado, nós tivemos, por exemplo, dois irmãozinhos, eu lembro deles, muito clarinhos, loirinhos, família muito pobre e que moravam num cortiço aqui em Rio Preto. Mas estavam sempre limpinhos, lavadinhos, arrumadinhos, mas belezinha. E a assistente social foi lá por algum motivo e voltou encantada. Era aquele cortiço, tinha só um banheiro e um tanque. E a mãe fazia com aqueles filhos o que ela podia de melhor. Outro caso era de uma outra senhora muito pobre, que então não poderia dar nenhuma ajuda financeira para a pai. E um dia ela chegou, há muitos anos atrás, com 20 reais. Ué, dona, mas de onde? Ah, semana passada eu carpi um terreno, ganhei 20 reais, vim trazer aqui para a pai. Então, é interessante também lembrar uma coisa, que a minha filha mais velha nasceu em 1956 e a pai Rio Preto foi fundada em 1964. E quando nós começamos a tomar conhecimento do movimento e conhecer outras pessoas, ficamos assim admiradas que pessoas que como nós não queríamos o filho no fundo do quintal e sim são filhos como os outros dois, tinham nascido crianças deficientes mentais em lares desse tipo, em Belo Horizonte, em Pernambuco, em Londrina, em São Paulo. Então, estes nós, pais, iniciamos esse movimento. Começou em 55, a pai nosso foi de 64, foi a décima segunda do Brasil, e hoje existem mais de duas mil espalhadas pelo Brasil. por que será que essas deficientes nasceram nesses lares mais ou menos numa mesma época? E nessa mesma época, de Gaulle, que era a presidente da França, tinha uma filha deficiente que ele não fazia, que ele contava para todo mundo, mostrava para todo mundo, e o Kennedy tinha uma irmã deficiente que ele também mostrava para todo mundo e que fez o ministério ligado à presidência para cuidar da pessoa deficiente. Então, veja, Estados Unidos, França, dois países líderes mostrando ao mundo que existiam os deficientes e que precisariam ser cuidados, ao mesmo tempo no Brasil, uma plena de espíritos se encarnaram como deficientes. Então, a gente vê nisso tudo uma mão do alto, uma mão do alto, já fazendo tudo isso. Então, a gente pensa, como será que Jesus olha a nossa família deficiente? Poxa, o olhar de Jesus com todos nós é aquele olhar meigo, um olhar de carinho, um olhar de perdão. E eu lembro, nós recebemos uma página psicografada por Eliseu Rigonati em 1967, falando sobre a pessoa portadora de deficiência e lá a transcrição. Jesus olha com carinhoso interesse pelos excepcionais. Jesus está no leme do barco e onde ele estiver no leme, o barco pode sofrer vagalhões, sofrer outras coisas, mas irá em frente. Então, a gente vê que é uma um atendimento necessário agora. Quando fomos fazer a fundação da nossa pai atual, um terreno, o senhor diz, eu esteve lá também no dia e diz, doutor Nelson, faça uma pai grande e sólida, porque irão reencarnar muitos que passaram por drogas, passaram por outros problemas e terão que ter uma existência como deficiente mental para aprender a usar a deficiência. Então, faz uma coisa grande. E a gente se pergunta, nós que estamos aqui, inteligências normais, espíritas, tendo comida, tendo lar, tendo tanta coisa, será que nós vamos precisar algum dia também pedir para voltar como deficiente? Não sei. E quando a gente fala que usou mal a inteligência, a gente sempre pensa naqueles grandes pecadores da inteligência, no Hitler atualmente, nessas chacinas imensas que a gente está vendo, aquelas coisas pesadas. No entanto, não é agora nós erramos pela inteligência em coisas menores. Será que nós estamos agindo usando a inteligência que Deus nos deu de uma forma cristã? Será que no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, nós estamos agindo com a inteligência que temos de uma forma cristã? Cuidado, cuidado, porque hoje em dia é muito comum uma pessoa querer o melhor para si, seja lá como for. É usar a inteligência de maneira errada, meus amigos. Então, cuidado. Bom, então se pensa, uma vida como deficiente, mas o que traz de bom para alguém? Nada, qual o valor, por que isto? No entanto, a vinda de pessoas deficientes, o aparecimento de a pai que cuidou deles, trouxe para a humanidade muita coisa boa. Nós, de a pai, começamos a perceber que muitos se tornavam deficientes porque a hora do parto houve a falta de oxigenação. Então, tanto falamos que hoje em dia vocês veem que existe o neonatologista na sala de parto. Foi porque a pai falou muito. Teste do pezinho que começamos a falar muito porque uma das coisas que diagnosticava era uma necessidade de um leite especial e tomando esse leite especial a pessoa não se tornaria deficiente. Se não tomasse seria deficiente profundo. Esse teste do pezinho foi implantado e hoje além disto se vê outras moléstias que podem ser prevenidas. A vacina de rubeula também as rapazes. Olha, temos muito deficiente porque a mãe teve rubeula até o terceiro mês de gravidez e é terrível. A deficiência é profunda. Então, agora vacina-se moças. contra rubeula enquanto antes de estar no período fértil. No começo a gente dizia para as pessoas se tiver um vizinho com rubeula leve sua filha lá faça esfregar a mão na outra com rubeula para ela pegar a rubeula. Hoje não precisa mais existem vacinas. O que mais que eles nos ensinaram? Olha, é tanta coisa que surgiu em benefício. Por exemplo, antigamente se pensava que todo mundo era retardado. Com o estudo desse que existe uma coisa que se chama autismo infantil que a pessoa também não tem aquela facilidade que nós normais temos mas não é deficiência mental é um outro tipo de problema. Existe o que nós chamamos de sociopatia são crianças que agem como retardadas porque a família não soube dar a estimulação que precisava. Existem pessoas que são ditas deficientes mentais e a professora manda para a pai e a gente vê que não tem deficiência mental e sim passaram por exemplo meieiro fica três meses num sítio numa escolinha depois por qualquer motivo sai daquele lugar vai para outro num estudo o resto do ano depois começa outra vez e assim algumas vezes. Então a criança ficou três anos no primeiro ano mas não era por retardamento é porque não teve chance de ter um ano seguido. Então uma porção de coisas se aprendeu e além disso tem umas coisas interessantes que nós pedagogas aprendemos inclusive com nossos psiquiatras com os psicólogos a maneira de falar com as pessoas palavra é uma força vocês sabem disso e então as psicólogas diziam dona Darcy a gente precisa que os professores saibam fazer reforço positivo o que é reforço positivo? é elogiar alguma coisa boa que o deficiente mental fez mas todo mundo que aprendeu passou para o filho também então em vez de dizer para o deficiente mas você não sabe nem abrir a torneira deixa eu passar isso ensina e primeira vez que ele começar a abrir a torneira que beleza você abriu a torneira então começar a só reforço positivo é assim a gente as professoras aprenderam a gente passa para os outros vocês com filhos e netos não diga para o neto você é vagabundo você não achou do seu pai a horinha que ele fizer uma coisa boa diga oi Joãozinho como você é bacana levou o lixo da mamãe lá para fora entendeu então isso nós aprendemos com o pai convivendo com eles e o deficiente também nos ensinou uma coisa interessante eles são extremamente cristãos uns com os outros um dos casos é uma criança que começou a ter uma dificuldade maior para andar então para vir do ônibus até a sala de aula ela levaria caminhando uns 20 minutos e de repente começou a aparecer dentro da sala de aula sentada antes de começar a aula ué mas como ele não pode andar e foi se verificar um rapaz de oficina ninguém pediu ninguém comentou nada viu a dificuldade daquele pegava no colo levava para a sala de aula quando chega um lá que não sabe amarrar o sapato e outro sabe quando dá uma olhada está joelhadinho amarrando o sapato do outro e outro caso que também chamou muito a minha atenção que a gente lá na página teve de tudo mas chegou para uma avaliação uma menininha de seis anos com hidrocefalia que é de cabeça muito grande e aquela mancha vermelha grande que pegava os lábios então o lábio era muito grande para fora e a mãe comentou que não saia com a filha porque todo mundo se assustava ao vê-la e nós também meu Deus do céu será que os coleguinhas vão aceitar que ela era disforme pois bem primeiro dia chegou a menininha que nós dissemos não é deficiente mental é caso de apai vamos dar a mão para a menina chegou ela menininha da classe maternal criançada de cinco seis anos quando ela entrou as coleguinhas correram para beijá-la naquele lugar vermelho então a gente aprende com eles estas ações deles que nós fazemos nós temos este respeito pelo outro e ajudamos o outro sem nem ninguém pedir pois bem então falei tanta coisa mas a Rosalina me pediu que abordasse um assunto que também eu acho importante agora a questão da inclusão que está se falando tanto se acham que essa menininha de rosto vermelho o rapazinho que não conseguia andar e tantos outros teriam condição de viver e aprender e ser respeitados numa classe comum não no começo da PAI quando não se falava em inclusão vinham para nós alunos que repetiram várias vezes que eram deficientes mentais leves quer dizer aquele mais pertinho do normal mas ainda retardados e chegavam com problemas emocionais terríveis porque por alguns anos eles foram massacrados pelos colegas e quando chegava na PAI além da aprendizagem pela professora havia a necessidade de uma ajuda muito efetiva com os psicólogos e psiquiatras para fazê-los tornar a se aceitar como são então me pergunto como será que está sendo agora a responsabilidade que a PAI tem é com indivíduo ou deficiente mental desde o nascimento até seu falecimento e essas classes chegam nos 17 anos tchau então como querer suprimir as a PAI e outras entidades está nos preocupando e outra coisa que está me preocupando agora é o idoso deficiente mental idoso que nós já temos lá muitos órfãos e muitos que nós pais já estamos idosos por exemplo a Márcia está com 57 Márcia com 54 mas são a atuação deles é de um velho já então se eles estão na terceira idade eu estou na quarta então se eu estou na quarta não está fácil então sempre que o movimento a PAI não foi para uma pessoa mas para os deficientes então eu não estou pensando só em mim mas estou pensando nos outros que estão lá como é que vai ser às vezes tem irmãos às vezes tem irmão que não quer aquele deficiente às vezes tem tio às vezes tem tio que não quer aquele deficiente e agora e agora então essa preocupação com o deficiente já idoso é uma das coisas que a PAI ainda não conseguiu introduzir porque fica muito caro todo trabalho noturno vocês sabem que agora por lei tem que pagar mais de onde pegar esse dinheiro como fazer outro dia estava conversando com a Bilinho se não seria o caso do nosso centro espírita Allan Kardec entrar nessa então se nós espíritas que entendemos há vidas sucessivas que entendemos o porquê da deficiência não nos dermos a mão então onde então o espírita fala aquele lema sem fora da caridade não há salvação e quando vem o pessoal aqui diz mas o que que o centro espírita nos oferece para nós trabalharmos pouca coisa mas se fizer um atendimento ao deficiente mental idoso tem muito 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 lugar para voluntariado muito em todas as áreas na área administrativa na área de cuidar deles na área de limpar chão e vocês que já leram também André Luiz quase todas as obras vocês lembram não sei mais qual foi o livro dele que ele comenta numa de um lugar num hospital onde estavam aqueles deficientes aqueles doentes que ficavam lá que babavam que saiam fluídos e aqueles espíritos altamente bons limpando o chão limpando aqueles doentes e a gente lê e diz mas que beleza que bondade que aceitação do outro e nós fazemos o mesmo será que com um atendimento ao deficiente idoso nós não teríamos esta oportunidade de demonstrar realmente o cristianismo que nós temos que viver limpando o chão limpando o nariz do outro dando comida na boca limpando como as professoras da Pai muitas vezes fazem limpando o lugar do cocô então a gente acha tudo isso ótimo certo lindo uma evolução espiritual fabulosa quando eu leio livro mas eu fazer então está na hora meus amigos de quando a gente lê qualquer coisa de espiritismo não pensar que meu irmão meu marido meu vizinho tinha que saber sou eu eu que tenho que saber então o que eu quero pedir a vocês hoje é que quando estiverem com uma pessoa portadora de deficiência um o nível intelectual olha que bonito diminuído um bobo tenham por ele o respeito que vocês querem ter e vejam neles o filho do Pai Altíssimo que todos nós somos num trajeto para evolução muito difícil muito dolorido mas com o amparo total dos espíritos amigos que assim como nós eles também tem um amparo muito grande do alto e espero então em vocês esta fraternidade e esse agir como espírita como cristão obrigado